Câmara aprova a regulamentação da reforma tributária e inclui carne com imposto zero. A iniciativa detalha regras no novo imposto sobre o valor agregado e impõe trava de 26,5% para a alíquota. Impasse entre Rodrigo Pacheco e o governo a dia para a semana que vem, desoneração e dívida dos estados. Presidente do Senado disse que não houve acordo para compensação com Lula, que pediu alinhamento com a Fazenda. Marina Silva diz que mais da metade dos incêndios no Pantanal já foram extintos. Ministra do Meio Ambiente afirmou ver início de estabilização, mas que o governo irá contratar mais brigadistas. Governo anuncia 425 milhões de reais em incentivos a reciclagens e catadores de materiais. Medidas são para estruturação, equipamentos e capacitação e inclui regulamentação da lei do setor. TCU manda governo Lula suspender licitação de 200 milhões de reais após suspeita de fraude. Corte vê possível violação ao sigilo na contratação de empresas para gerenciar redes digitais do Planalto. Música 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 Música